Então chegando nessa opção aqui de reparo do Windows, a gente vai clicar aqui em solução de problemas. Em solução de problema, a gente fizemos no vídeo passado essa aqui, né? Restaurar o PC. A gente vai vir hoje aqui em opções avançadas. Onde opções avançadas nós temos várias funções aqui, cada uma é para cada um caso. Já fizemos vários vídeos sobre reparo de inestabilização, sobre prompt de comando, sobre configuração de inestabilização, sobre recuperação da imagem do sistema, sobre desinstalar atualizações e hoje nós vamos clicar aqui. Nossa solução de problema, vamos tentar ajudar vocês aqui em restauração do sistema. Vamos dar um clique que seu PC ou notebook vai ser reiniciado e ele vai vir para a primeira fase de configuração para a gente prosseguir. Ele vai passar pelo logo aí da sua placa-mãe, do computador-notebook. Ele parece que está iniciando o sistema, mas ele está vindo para a página de restauração do sistema. Vamos aguardar. Já chega chegando no nosso canal, pessoal, se inscrevendo, soltando o like e deixando suas perguntas e dúvidas aí na parte do comentário. Então, pessoal, chegamos aqui na função de restauração do sistema. A gente vai estar escolhendo aqui uma função aqui, ou uma conta, no caso, né? No caso, eu só tenho uma conta. Vamos clicar aqui nessa conta. Restauração do sistema aqui. Se você tiver uma senha, pode inserir a tua senha aqui. Caso você não tenha, você clica aqui em continuar. Olha só a informação que ele deu, pessoal. Restaura arquivos e configuração do sistema. Ele está informando aqui que não há ponto de restauração criado na unidade do sistema do computador. Para criar um ponto de restauração, aba proteção do sistema. Aqui embaixo ele vem dizendo mais alguma coisa. Nesse caso aqui, pessoal, ele já está dizendo para a gente que não há condições de fazer essa restauração. Então, a gente tem que ficar conformado, sabendo que o Windows não vai conseguir fazer. A gente vai ter que entrar em outras opções, então. A gente vai clicar aqui em cancelar, que ele vai dar outras formas para a gente tentar conseguir. Então, voltando para a tela, a gente vai ter que clicar em soluções de problema. Então, a gente vai ter que fazer opção aqui. Reparo de inericilização. Corrigir problema que estão impedindo o carregamento do Windows. Vamos clicar nessa função aqui. Então, está aqui. Diagnosticando o PC. Ele vai ver as condições que o Windows está para poder fazer essa correção. Reparo de inericilização. Está dizendo aqui. Reparo de inericilização. Não pode reparar o seu computador. Pressione a opção avançada para tentar reparar o computador ou desligar. Está vendo aqui? Então, você clica em opções avançadas de novo. Até ele dar uma opção para você tentar resgatar o seu Windows. Vamos aqui. Clicar em solução de problema de novo. Opções avançadas. E vamos vir aqui em configurações de inericilização. Vamos clicar aqui. Configurações de inericilização. Está vendo aqui? Reiniciar. Que ele vai trazer os modos para a gente de inericilização. Iniciando, ele vai vir para outra página de novo. Isso vai ser meio chatinho, pessoal. Fazer que você tem que ir tentando até que o Windows consiga fazer para você. Então, está aqui. Configuração de inericilização. Está informando aqui embaixo. As opções. A1, habilitar depuração. 2, habilitar logo de inericilização. 3, habilitar vídeo de baixa resolução. 4, habilitar modo de segurança. 5, habilitar modo de segurança com rede. E vai por aí fora. A gente vai clicar no teclado, então, a tecla F4. Que a gente vai habilitar o modo de segurança. Clicando a tecla F4, ela vai jogar a gente para o módulo de segurança, tá? Do Windows. Caso você não consiga essas funções, você vai ter que formatar o seu notebook ou computador. Caso tenha arquivo, vocês podem tentar usar um programa chamado Harisboot. Que pelo Harisboot, a pessoa tem que ter uma noção grande de informação que pode usar o Harisboot. Mas, você consegue resgatar os seus arquivos todos do computador no atluto. E depois você vai lá e formatam o seu PC. Então, está aqui. O Windows informou para a gente que conseguiu abrir aqui o módulo de segurança. É sinal que o Windows conseguiu abrir, né? No módulo de segurança. Onde você pode até fazer o uso dele aqui por dentro, assim, rapidamente de alguma coisa. Você está com acesso agora às suas informações do Windows. Basta somente aqui, você pessoal. Clica agora aqui, ó. Em reiniciar o PC. Porque vamos ver se o seu Windows vai abrir conforme o meu vai abrir aqui, ó. Cliquei em reiniciar o PC. Vamos ver se ele vai obedecer. Vamos ver se o Windows vai abrir normal. Está carregando o logo. Aí, pessoal, você vai ter que ir tentando outras formas, entendeu? Só acompanhar nossos vídeos no nosso canal que vocês vão ver que cada um é uma forma diferente. Mas a gente sempre está explicando para vocês, para vocês tentarem corrigir aí e resgatar o sistema operacional de vocês. Vamos ver se o meu Windows vai abrir aqui agora. Está carregando a casa. Então, está aí, pessoal. Então, o meu Windows aqui foi inicializado com sucesso. Espero que vocês consigam também aí. Que isso aí é muito chato. É muito chato para poder fazer, que dá muitos erros. E a pessoa, às vezes, desiste. Mas digo para vocês que não desiste, não. Que uma dessas formas aí, você vai conseguir resgatar o sistema de vocês. Amanhã a gente volta com a dica de tecnologia. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.